Eu gosto muito de destacar isso, porque a gente não pode ficar restrita à história de Friburgo, porque a história de Friburgo está totalmente ligada à história da região. Só para ficar em um exemplo, quando os suíços se instalaram aqui, a maior parte acabou se deslocando para o que era na época a grande Cantagalo. Por exemplo, a família Lengruber. A família Lengruber foi para o Carmo, se tornou muito próspera. Foram basicamente os que introduziram o gado Zebu na província fluminense. E eu posso citar outros exemplos, como a família Monerar e outros suíços também, que acabaram adquirindo diversas propriedades rurais dos barões de café no final do século XIX. Eu acho muito importante que a TV Zoom tenha tido essa sensibilidade de disponibilizar na sua grade um espaço para a história do nosso município e da nossa região. E isso acaba virando um acervo, como eu disse antes, que poucos municípios no Brasil e, quiçá, no mundo tenham. Então, eu vou me dirigir aos telespectadores da TV Zoom e convidá-los para acompanhar as reapresentações que vão começar na próxima semana sobre os documentários, tanto da história de Nova Friburgo como a história da nossa região. E veja bem, enquanto vocês estão assistindo as reapresentações, eu já estou gravando uns documentários inéditos, que eu acredito que vocês vão gostar, vão se identificar, porque realmente conhecer a nossa história, conhecer tudo sobre o nosso passado, isso traz uma ligação muito forte com a nossa região. Tudo isso e muito mais, você confere a partir da próxima segunda-feira, na tela da TV Zoom. Exatamente, obrigada Janaína, desde agora já fica o nosso muito bem-vindo à equipe da TV Zoom e fica também o convite para você aí de casa. Próxima segunda-feira, às 18 horas, você já pode conferir uma das exibições aí do programa da Janaína. Na terça-feira, a partir das 9 da manhã, você também pode conferir. Mais detalhes, é só continuar acompanhando a gente nas nossas redes sociais, que lá também você consegue acessar tudo direitinho sobre esse programa. E aí 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 E aí